Troll, que bom que você está aqui, acontece que... Espera aí, Rosia, que travesseiro é esse no seu rabo? É que eu queimei ele acidentalmente na lareira da pizzaria e... Capa 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 Capa... A Rosia queimou a rosca a laia. Ou está com fogo no raro. Entendeu? Fogo no raro. Você não devia achar graça nisso Troll, isso pode acontecer com qualquer um. Até com você. Não, isso só acontece com gente idiota, não com o poderoso Troll. Mas veja pelo lado bom Rosia, imagina se a chifre de queimasse o traseiro. E até bife para alimentar a cidade inteira por um mês Capa 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 Capa. Senhor Troll, seu traseiro ficou muito afetado com a chifrada e de ter caído de bunda num vulcão do outro lado do planeta, ele ficou todo torrado. Mas não se preocupe que o colocamos no topo da lista de um transplante de traseiro. Mas que maravilha. Está rindo do que reside? Vá à merda. Puta que pariu.